Olá meus queridos eu sou Dmitry vamos jogar hoje Dragon and Width Origins Outbreak versão prólogo dele antes do vídeo já vai dando like para gente já clica no Sininho de notificação e se inscreve no canal na verdade você primeiro se inscreve no canal depois clica no Sininho já faz agora já libera já libera aí já curtiu o vídeo beleza e vamos lá clique para começar a dar uma olhada no set e temos português legendas grandes a gente que é ceguinho e voltar e bora lá e vamos ver do que se trata somewhere in the universe somewhere over the rainbow the earth the cradle of humanity the planet was overcrowded because of the massive expansion of the humankind these last 50 years some men left their home to discover space while some others stayed on a several conflicts have burst everywhere because of the water and raw material ref action so Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Nova車 Aqui Termina a conversa Fica uma setinha Aí você tem que clicar para avançar Então assim Não sei Nós vimos primeiro Não estou menosprezando o trabalho deles, que visualmente foi um trabalho absurdo, um trabalho muito grande. Imagina fazer todas essas ilustrações. Mas está uma história que não está me pegando, sinceramente. Aí faltou áudio, faltou a legenda, quando fala esse texto aqui, alguma falha na programação. É isso? Acabou. Só para o óleo, né? Aí, você curtiu? Agora eu vou correr mesmo assim, vamos ver. Carregando. Vamos ver. Continua. É isso, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Assim, não sei se vocês gostaram do jogo, mas pelo menos gostaram da minha tentativa de mostrar alguma coisa diferente aqui para vocês, né? Lembre de dar um like, é importante. Aqui para o canal. Mesmo que você não gostou do jogo, dá um like para o canal, porque é importante. Se inscreve no canal e clica no sininho de notificação. Valeu, meus queridos. Espero que a próxima vez trazem um jogo melhor. Beleza? Não sei. É isso. Valeu.